Uma fiscalização do Ministério Público contou com a participação da Polícia Civil em Governador Valadares. A ação foi realizada nos modos do Estatuto da Pessoa Idosa, junto a uma entidade de longa permanência de caráter privado. A Alessandra não está falando de terminologia aqui, mas técnica. A Alessandra vai detalhar isso pra gente. Por favor, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todo mundo que está conosco aqui acompanhando o Balanço Geral. O Nico, além do Ministério Público e da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada da Pessoa Idosa, participaram também dessa fiscalização a Vigilância Sanitária Municipal e também o Corpo de Bombeiros. E essas instituições, elas encontraram, né, essas autoridades encontraram nessa instituição de longa permanência, uma instituição privada, irregularidades técnicas que já estão sendo apuradas por meio de uma investigação instaurada. E além disso, também encontraram uma situação muito séria. Uma idosa de 86 anos que ela precisava se alimentar por meio de sonda. Ela estava com esse equipamento deslocado e isso gerou grandes riscos aí pra saúde dessa mulher, dessa idosa, que já foi encaminhada ao atendimento médico. E a pessoa que era responsável por cuidar dessa mulher foi presa em flagrante por crime contra o idoso. A fiscalização verificou também condições sanitárias, estruturais, de alimentação, também de saúde, entre outras determinações que são exigidas para que o lugar possa funcionar, né, legalmente. Nico, e essa fiscalização, ela veio num momento muito significativo, porque no último domingo, dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Pessoa Idosa, que é uma data aí que faz com que a gente veja, né, com que a gente dê uma amplitude maior nos desafios, na importância dessas pessoas que muitas vezes ficam ali jogadas, menosprezadas, muitas vezes agredidas, não tem aquele carinho necessário. E só pra você ter uma noção, Nico, no Brasil hoje são 31,2 milhões de pessoas idosas. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 15,7% dessa população está submetida a algum tipo de violência, Nico. Infelizmente, são os dados que a gente tem, dados atuais, viu, deste ano de 2023, Nico. É, os dados atualizados, eles são, no mínimo, no mínimo, tristes, né? A pessoa vive a vida toda ajudando, né, a família, construindo, ajudando a tocar esse país, essa potência. E aí, quando chega na fase idosa, subentende-se que vai descansar, né, ter um bom fim de vida, vai pros aposentos, a ideia da aposentadoria é isso, né, os aposentos, ficar em paz, tomar água fresca, aí, aí vem maus-tratos. Tem que ficar esperto com isso, né? Obrigado, viu, Alessandra, sua informação, daqui a pouquinho você está de volta aqui no BG. A polícia está trabalhando, polícia, mistério público, é assim que a gente quer ver, né? É, ué, porque a gente ouve dizer, ouve dizer, ouve dizer, e o Estado vai ficar parado? Inerte? Não pode, né?